Cavalos no ar, as uvas na chapada Ferraris blindadas, garotas de Prada Quadradas, cromadas, motos turbinadas Vapornais, caipadas, skunk e racha Vê se pisou, vou com a rapaziada Leão cheia, grisagas na selva asfaltada Boxes, jiu-jitsu, malhando na praça Fazendo yoga com a namorada Guevara das ruas, musas fazem a caixa Como Rihanna, Beyoncé, Anitta, festinhas No Hilton, Shandong, Y-Widdle, bafa bebê ninja Pisa no cassino, ar, manilinho, racha, xixi e vinho, joias, Harry e son, ouvindo chorinho Matinho, armadinho, bem brasileirinho Chora cavaquinho, diversão becunga Fazendo a caixa com a vale do silício Amor com as divas, relivo exercício Teu amor com as divas, relivo exercício Amor com as divas, relivo exercício Tu-tu-tu-tu Nós somos tatais, tatão como tais Me oferece algum, não sou qualquer um Trás bebida azul, joga em corpo num Taça cintilante com royal salon Cria de favela, nanã, não faço novela Aprendo, puxa, acendo a vela Driblando a sua inveja Reis e rainhas da cela Não me toque, não me rela Sou cachorrinha safada Te chupo a luz de velas, patricinha de quebrada Raquete é o terror delas De garupa, eu tampo a placa Oi, unha decorada Minha pele é um diamante Meu produto é bruto Como um escudo Suas palavras pouco falam Vocês são paia, nós não é bronze Nós é ouro, nós não é da sua laia Não, não, não Nós não é da sua laia Não, não, não Nós não é da sua laia